O que você está querendo? Por que você fugiu do médico? Você ficou maluco ou o que? Não quero perder meu bebê. Mas você está louca. A gente tem que voltar nesse médico. Não vou voltar ao médico. O que você quer? Destruir a minha vida ou o que? René, por favor. Não tem que ser assim. Talvez possamos fazer alguma coisa, não sei, convencer o seu pai, nos casarmos, sei lá. Eu quero formar um lar com você, ter uma família. Esquece, tá legal? Eu estou querendo acabar com isso tudo. E é muito bom você me obedecer. Eu quero ter esse bebê. Mas eu não. Se você quiser, fique com ele. Mas pode me esquecer. Eu não vou reconhecê-lo. Eu vou renegá-lo. Você entendeu? Por que você mudou tanto, René? Na carta você dizia que me amava. Que carta? Do que você está falando? Da carta que você escreveu para mim? Ou você vai querer negar agora? Você está tão mal assim. Eu nunca te escreveria uma carta. O que foi, Bruna? Se sente mal? Um pouco. Estou sentindo mal-estar. Estou enjoada. Acho que vou aceitar o conselho do Sérgio e amanhã vou ao consultório para me examinar. Mas você vai preocupá-lo, filha. Eu sei, mas se eu estiver grávida eu quero que ele seja o primeiro a saber disso. Você acha mesmo que está esperando? Acho. Ai, filha. Você já viu a reação do Sérgio? Ele ainda não está preparado para ser pai. Mas se eu estiver grávida com certeza ele vai mudar de opinião. Ai, olha. Daqui a uns dias eu tenho que ir a Formozinho. Vá comigo. Vamos a um laboratório para você fazer o exame? Assim você não incomoda o Sérgio e esclarecemos as dúvidas. A senhora iria comigo? É claro que sim, filha. Não disse que quero ser como uma mãe para você? Então quem escreveu aquela carta? Quem mais? O imbecil do meu irmão que é maluco por você. Se ele soubesse. Augusto, ele escreveu? Claro, Maria Fernanda. E eu pensando que tinha sido você que me amava? Eu jamais mandaria cartas estúpidas para dizer a uma mulher que amo. Amanhã vamos ao médico. Não! Tá bem. Mas lembre-se. Eu não vou insistir mais. Mas eu vou me afastar. Toda São Carlos vai saber que você é uma qualquer. René. Por favor, pense bem. Mas eu não tenho nada para pensar. Você quer assim, não é? Todos vão te repudiar. E eu, a partir desse momento, não tenho nada a ver com você. Desculpe, Maria Fernanda. Ela se nega a falar? É óbvio que ela está encobrindo o tio. Sim, doutor. Obrigado por me manter informado. Senhora Bruna de Zambrano? Eu te espero aqui, filha. Tá. Sou eu. Por aqui, por favor. Enfermeira, eu quero lhe pedir um favor. Pois não, senhora. Minha Nora é uma pessoa muito nervosa. E eu gostaria de dar a notícia do seu verdadeiro estado. Poderia entregar para mim os resultados? Sim, pois não, senhora. Obrigada. De nada. Papai, eu juro que eu não tenho nada a ver com ela. É a Maria Fernanda que me persegue. Você sabe que eu estou esperando a Bruna. Não tenho olhos para outra mulher. Com quem você deve ter mais cuidado é com o Augusto. Aqui estão os resultados. A minha Nora está mesmo grávida, enfermeira? Não, senhora. Ai, que pena. Tinha tanta esperança de ter um netinho. Não se preocupe. Sua Nora é jovem. Em breve, ela vai lhe dar um... Obrigada, enfermeira. De nada. O Augusto? Por que disse isso? Porque... No outro dia, eu passei casualmente pela casa onde mora essa senhora, Dona Maíra. Adivinha quem eu vi entrando? O Augusto? É, e não era hora de visita, papai. Mas tem certeza que era o Augusto? Ah, papai, por favor. As pessoas dizem que entre essa senhora e o meu irmão tem algo. Eu estou grávida. Sim. Está esperando um bebê. Ele é o campeão. O que está fazendo com meu filho? Como assim, Luciano? Não finja. Augusto está sempre com você. Eu já disse que vou ajudá-lo a publicar os poemas. A única coisa que você está fazendo é causando mal a ele. Está enganado. Eu só estou apoiando. Não entende que ele está apaixonado por você? Meu Deus, que felicidade. Um filho, Dona Adelaide. Entendi isso. Eu sabia, eu sentia dentro de mim. Sérgio vai ficar muito feliz. Olha, olha, olha. Fique tranquila, filha. Fique tranquila. Compartilhe o da sua alegria. Imagine você, vovó. Mas eu acho que você não deve dizer isso para o Sérgio. E por que esta é a notícia mais maravilhosa do mundo? Porque o seu casamento é muito frágil. Qualquer coisa pode acabar com a harmonia. Mas tudo bem. Um filho, um filho não pode acabar com isso. Ao contrário, talvez consiga nos unir mais. Não acredito. Sinceramente, não acredito. E por que está dizendo isso? Como acha que o Sérgio vai amar um filho ou se ele ainda não pode amar você? O que estamos fazendo aqui? Esta é a casa dos Lieber. Era. A partir de hoje, é a sua casa. Minha casa? É. Comprei para você. Ai, me desculpe. Talvez tenha sido um pouco precipitado ao dizer isso, mas é verdade. Meu filho ainda não conseguiu definir seus sentimentos por você. Tem razão. Não se preocupe. Só que a verdade dói muito. Bem, e agora? O que eu faço com a minha gravidez? Eu proponho uma coisa. Por enquanto, vamos guardar este segredo. Mas como? Eu tenho que dizer para a vovó paz e para o Sérgio. Não, não. Por enquanto, não. Já imaginou o meu filho pedir para você perder o bebê porque não tem certeza do que ele sente? Não, não. Meu Deus, não diga isso. Eu quero este filho. Ah, sim? Por isso? Olha, eu vou cuidar de você e quando não for possível esconder mais, nós diremos. Eu tenho certeza de que o Sérgio vai te atender. A senhora é tão boa comigo. É porque eu só quero mostrar que as minhas intenções são boas, que aprendi a gostar de você. Não sabe a alegria que sinto em ver você melhor. Obrigada, papai. Mas por enquanto terei que usar as muletas e a cadeira de rodas. Ah, vai ser por uns dias. Além do mais, é para o seu bem. Obrigada, Assunção. É, eu entendo. O que eu não gosto é de ficar dependendo dos outros. Imagina, do jeito que é. Deve se sentir muito mal. Mas não se queixe, você está salva. Isso é o mais importante. Quer se restabelecer lá em casa para nós cuidarmos de você? Ah, que lindo. Eu agradeço, papai. Mas esta é a minha casa e eu aqui me sinto bem. Certo. Marco contratou a Assunção e vai mandar uma enfermeira para os curativos. Então se preocupe, tá? Bom. Está sendo bem cuidado. Que bom. Por que vai para a capital? Desde quando temos segredos? É que é uma coisa muito triste. Uma coisa que acabou com a minha vida. Com as minhas esperanças de ter um lar e formar uma família. É por causa daquela mulher, não é? Eu acredito em um amor, no apoio dela. Mas ela me usou para lavar dinheiro. Fiquei dez anos na prisão. Quando saí, tive meios e então iniciei as buscas e entrei com uma denúncia contra ela. finalmente encontrei e avisei as autoridades. Agora ela está detida. Isso é o que você jamais quis me contar. Mas como você se sente? Você se sente melhor porque ela está detida? Sim. Tem contas a pagar com a justiça? Tem que pagar? Que loucura, Fernanda. Esse tempo todo você ficou com ele as escondidas e só eu sabia. Sim. Eu me iludi pensando que ele me amava. Por isso aceitei. Aí descobriu que era mentira. É. O René não me ama. Mas nós transamos e me apaixonei por ele. Bem, isso não é o pior. Fernanda, não vai me dizer que... Sim, Abigail. Estou grávida. Senhora. Obrigada, Assunção. Como está, senhora? Muito melhor. Obrigada, Sr. Rodrigues. Sente-se, por favor. Obrigado. Vou me ausentar por uns dias, viajar para a capital. Mas quis vir aqui cumprimentá-la e saber como está. muito melhor. Eu agradeço sua atenção. Olha, eu também queria aproveitar para esclarecer um assunto. Pode falar. É que... eu soube que o Marco contou para a senhora que já esteve na prisão. Sim, ele me disse. E me contou também que... foi para o assassinato. Eu garanto que o Marco foi acusado injustamente, senhora. Isso foi o que ele também me disse. E é verdade. Mas a justiça considerou ele culpado. Ah, senhora. A justiça, as leis, os juízes se enganam. Eu digo isso por experiência. Eu vivi o mesmo que o Marco. Sim, nos conhecemos na prisão. E eu garanto que passei muitos anos de minha vida pagando por algo que não fiz. eu sinto muito por isso. Eu sei que o ama como um filho. Mas se veio me convencer de que o Marco é uma boa pessoa e isso... realmente não me importa. Entendo. Bom, eu vou embora. Espero que a senhora melhore. Obrigada, senhor Rodrigues. Até logo. A senhora Duran não está em condições de receber nenhuma visita. Se recebeu o senhor, não sei por que não a mim. Porque eu não vim importuná-la. Com licença, senhora Duran. E aí? O que que o René disse? Ele não quer que eu tenha. É um patife. Um desgraçado, Fernanda. Vamos consultar um médico, Abigail. mas... não, não, não aconteceu nada. Me arrependi no último minuto. Não quero tirar o meu bebê. Ai, amiga. Deve ser muito difícil estar no seu lugar. Tenho que resolver esse problema, Abigail. Vai fazer o quê? Não sei. Primeiro vou tirar Jesus dessa história. Não quero que se metam sem mais problemas. E depois... Você vai guardar o segredo, não vai, Abigail? Claro. Já estou mais tranquilo. céu está muito melhor. Já voltou. Como? Já voltaram? Já. Céu ainda está se recuperando, mas já está fora de perigo. Fico muito feliz, Nicolau. Mande lembranças à sua filha. Fico feliz que já estejam aqui. Não se separe dela. Tá. Um beijo para você. Quer dizer que o Marco já voltou? Faça o favor de se retirar. Não é bom que você visite uma mulher casada sem o marido dela estar em casa. Me interessa a sua saúde, do céu. Eu posso examinar você? Não. Não se preocupe. Eu me sinto perfeitamente bem. E se precisar de alguma coisa, o Dr. Cruz virá me ver. Isso é um absurdo. Eu sou médico e a clínica está à sua disposição. Obrigada. Mas o meu marido não quer que eu seja atendida nem por você nem na sua clínica. E você vai aceitar isso? Você não é uma mulher que se deixa dominar do céu? Agora sou. Você não sabe quanto amo o Marco. E não me importa aceitar certas regras. Ah, do céu. Como você mudou. Esse homem também vai roubar o seu caráter. E daí? E se fosse? Além do mais, eu não tenho por que falar dessas coisas com você. Tem razão. Eu só queria me pôr à sua disposição do céu. Obrigada. Até logo. Ah, meus parabéns. A sua casa é muito bonita. Obrigada. Foi comprada pelo meu marido. A maturidade lhe dá um ar muito interessante. E qualquer um se apaixonaria por você. como pude ser tão boba. Oi. Como está se sentindo? Muito melhor. Obrigada. Muitas visitas? Algumas. Eu acho muito bom. Já consegui uma pessoa para cuidar de você. Oi, do céu. Abigail? Abigail vai ser sua nova assistente. Me aceita do céu? Claro. Bom, só que eu não acho necessário... Por favor, por favor, por favor. Eu preciso muito desse trabalho. Então, você é bem-vinda, Abigail. Alô? Sou eu. Qual o problema do seu celular? Só hoje pude me comunicar? Não, estava desligado. É porque eu estava jantando com a Cell. Ah, é sobre ela exatamente que eu quero falar. O que foi? Eu recomendo que você evite as visitas do doutorzinho. É, eu fui visitá-la para cumprimentá-la e saber como se sentia. E quando estava de saída, apareceu o doutor. Quis impedi-lo de entrar, mas a sua esposa permitiu que ele ficasse. Como se atreve a entrar assim no meu quarto? E você, como se atreve a receber qualquer tipo de convidado? não tinha me avisado que eu tinha que pedir permissão. Para receber certos tipos de convidados, tem sim. Ah, já sei onde quer chegar. Lázaro falou com você, não foi? Foi sim. O negócio é que eu não acho correto ficar sabendo por terceiros. Por que não disse que o Sérgio veio aqui? Ele só veio oferecer a ajuda dele como médico. E como você pode ser tão fraca para permitir que ele entrasse na casa? Sabe se foi isso que aconteceu? Eu disse a ele que o único médico que me atende é o doutor Cruz. que você não suporta a presença dele e que eu estaria disposta a obedecer você sempre. Mas eu quero que fique bem claro que eu não estou acostumada a obedecer. Pode não estar acostumada a obedecer, mas vai me obedecer. Para o doutor Zambrano, eu sou o dono da sua vida e vai fazer o que eu mandar. Mas só na frente dele. Enquanto estivermos só você e eu, como neste momento, pode esquecer essas ceninhas e não entre no meu quarto sem avisar. Não se esqueça, esta é a minha casa. Você parece preocupada. É que você não pode estar apaixonado. Isso não pode ser. E por que não? Se eu a amo e ela me ama. Claro que te ama, mas eu... Olha, eu te amo como um filho. E o que isso tem a ver? Que você não pode... não deve se apaixonar por mim. Não. Não, a senhora... A senhora está enganada. Eu não estou apaixonado por você. Não? Então as coisas que você me dizia, a inspiração da sua poesia, dizer que eu era uma mulher... Mas eu não me referi a você. Não te interessa como mulher? Não. Não, não, não. A senhora é uma mulher muito bonita, muito charmosa. E eu agradeço tudo o que faz por mim. Mas eu não estou apaixonado pela senhora. Não sabe o peso que tira da minha consciência. Mas como você pensou nisso? Ah, sei lá. Me desculpe. Um biscoitinho? Faz de conta que eu não disse nada. Mas você está apaixonado. É, estou. Por uma mulher maravilhosa. É um pouco mais velha do que eu. Me conta tudo. Boa noite. Boa noite, senhorita. O que deseja? Eu preciso ver o senhor Marco Duran. O senhor poderia dizer a ele que Miranda Novaes está aqui? Não, senhorita. Seu Marco não mora mais aqui. Não? Não. Se mudou para outra casa. Ah, não sabe como eu fico feliz. Mas eu tenho que conhecê-la, hein? É claro que sim. E eu vou te apresentar. E quanto a diferença de idade, não se preocupe. Quando o amor é muito, a idade é o de menos. Isso é o que eu acho. mas muita gente não entende. O importante é que ela te ame, te dê valor e faça você feliz. É. A Miranda é uma mulher muito especial para mim. Ah, por favor, eu sei que ele está aqui. Não pode entrar sim. Eu tenho que avisar. Senhor! Tudo bem. Tudo bem, Assução. Obrigado. Boa noite. Miranda, este não é o melhor momento nem o lugar apropriado para visitas, tá? Ah, é. Eu tinha esquecido. Agora você é um homem casado. Aliás, isso torna você muito mais interessante do que antes. Miranda, eu vou pedir a você que se retire, por favor. E como está a sua doce mulherzinha? Foi picada por uma cobra, não foi? Está muito bem. Obrigado. Por favor? Não me oferece uma bebida? Vai embora, Miranda. Ah, vamos ouvir alguma música. Miranda! Ah, olha, mas não tem. Ah, bom, é lógico. Acabaram de se casar, não terminaram de decorar o ninho de amor. A propósito, como foi sua lua de mel? Sentiu minha falta? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.